E a família do motociclista vítima de um acidente de trânsito pede justiça. O motorista do carro que bateu na motocicleta fugiu sem prestar socorro. Quem conta essa história pra gente é o repórter Divino Rufino. Na tela. Cleiton Manuel Vicente, de 38 anos de idade, está internado há 10 dias no UGOL, em estado gravíssimo. O eletricista sofreu um acidente quando voltava para casa, depois do trabalho. A moto que ele pilotava foi atingida por um carro na avenida Genésio de Lima Brito, no setor Balneário Meia Ponte. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. O caso está sob os cuidados da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. O motorista do carro já foi ouvido pelo delegado responsável. O suposto autor do fato compareceu na delegacia para apresentar a versão dele. Ele teria ficado com medo de populares o agredirem, em virtude do fato, então ele acabou por deixar o local. Os familiares do Cleiton estão inconformados com a situação. Eles querem que o motorista que provocou o acidente seja responsabilizado. A Mariane é prima do Cleiton e ela vem todos os dias ao hospital ver o primo. Mariane, o estado de saúde dele é considerado gravíssimo, né? Gravíssimo. Ele deu entrada no hospital gravíssimo, continua em estado gravíssimo. Ele teve traumatismo crâniano, múltiplas faturas na face, quebrou o tornozelo, pulso, já teve um quadro de pneumonia pela pancada. Então, o quadro é muito grave mesmo. Ele está estável, mas em estado gravíssimo. Em coma, desde o dia do acidente. Não teve melhora nem piora na situação do coma. Mariane, a família está indignada porque o motorista fugiu do local sem prestar socorro. Sim, é nítido no vídeo, né? Que ele foge sem prestar socorro. Ele foi até a delegacia, se apresentou, mas ele disse que ele foi perseguido, o que não mostra no vídeo. As pessoas que estavam lá, que chamaram a polícia, que chamaram o socorro. Ele nunca entrou em contato com a família para prestar ajuda. Então, a família, nesse caso, ela quer mesmo justiça, né? Queremos justiça, fizemos a representação da polícia. Porque a gente não sabe se ele é um motorista que tem CNH, se ele é um motorista que tem alguma doença que não pode dirigir, se ele estava bêbado no momento, né? Então, ele tinha que ter ficado lá até o momento da polícia chegar, né? Para a gente ter essa certeza do porquê aquilo aconteceu. Então, a gente aguarda que a polícia civil investigue, que a polícia civil denuncie, né? E que seja resolvido, né? Para não acontecer isso com outras pessoas, né? Porque a gente nem sabe se o meu primo vai sobreviver ou não. Então, é uma situação muito difícil para a família, né? A gente quer justiça mesmo. Vocês tiveram informações que esse motorista teria alegado que tem problemas psiquiátricos? Sim, a gente teve informação da própria polícia, né? Porque ele se apresentou 24 horas depois, ele se apresentou na polícia e alegou que ficou muito nervoso porque tem problemas psiquiátricos e por isso não conseguiu prestar socorro. E depois também porque foi perseguido por pessoas que estavam lá próximo. O Clayton, você estava me dizendo, um homem muito trabalhador, estava voltando do trabalho, inclusive tem um filhinho de 5 anos de idade que pergunta por ele a todo tempo, né? Sim, sim. Trabalhador, estava voltando do serviço, tinha casa, morava sozinho, né? Então, se cuidava sozinho, a família mora no interior, os irmãos moram fora do país, né? E aí o filhinho dele sabe da situação, né? Tem 5 anos, sabe da situação, não entende a gravidade, mas pede pelo pai, né? Pede oração, manda áudio, né? A gente não consegue trazer ao hospital porque é criança, né? Mas muito difícil a situação para toda a família. Toda a família está com muito sofrimento.